Tchau. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 em seguida da lei. Aqui tem uma questão das as pessoas. A pessoa a dizer que a pessoa não está me ligando. Mas não é que você iria assim, mas eu não estou me ligando, você vai me ajudar porque eu não estou me ligando. A pessoa aí está me ligando, ele vai me ligando, mas ela me ligando. Para você irá me ligando. Não é que você enfim. Olha, vamos exigir deles, mas o segundoление que nós precisamos no presenters. Regretar as pessoas já queixas grandes técnicas, estamosossos nos eixas do país do que os quais são? O que eu faço é, O que vocês cantam bem? Os que não conseguem fazer isso. como se a gente achou o que está se achando, como se a gente achou o o que vai neste momento. Ai como se dizem. Se quiser um problema, se quiser um problema, ele está preciando, se quiser garantir um problema. Então se você quiser um problema no crime. Então, a gente achou o que tem aquilo que vai neste momento. As pessoas têm que fazer isso quando estão no fim de semana, para você ter que acreditar em que este momento, ou não está dizendo em que este momento o que está na cabeça ou em que ele está. E quando o pessoal dizia o pessoal dizia o pessoal dizia, o pessoal dizia o pessoal dizia. Um belo arrago é que está falando com as redesdestes, ou mas no não é�� signed, não é uma palavra, não é! Então, vamos lá, vamos lá. 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 É isso mesmo que todo mundo fala que pode ser atuado em sua entrega. Vocês estão atuando no meio, no mundo está ficando juntos. Por que tem o que eles são? Eles estão atuando em uma consulta no meio. Você disse que a pessoa não consegue considerar a pessoa. Ele disse que não tem isso, mas provavelmente não tem essa doença na hora Einso que Kant otros não conseguimos. Se inscreva no canal no canal no canal no canal no canal no 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a gente começa aquele processo de amizade. Mas isso é um processo de amizade. E tudo isso se diz direi, podemos a gente viu que é isso aqui, mas não tem delas, mas não tem dinheiro de amizade, Se inscreva no canal e ative o sininho. Bem, o pessoal parece que o pessoal está falando sobre isso, é que seus filhos não são mais importantes. Depois de vocês, o pessoal já está fazendo isso, eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso, eles vão fazer isso, eles vão fazer isso, eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso, eles vão fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Então o meu crime não é difícil, mas não é difícil, não é com certeza. Os seus amigos não vivem em duas vezes. O primeiro é que 5 anos... Então, a gente vai falar sobre isso. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Então, vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.